Como identificar a fascinação? A fascinação costuma acontecer mais em médios ostensivos. A obsessão simples acontece em médios ostensivos, mas acontece em médios não ostensivos. Pessoas que não têm a mediunidade tão aguçada também se fazem vítimas de processo obsessivo. Mas a fascinação é mais própria nos que têm a mediunidade mais aberta. E quais são as características dela? Primeiro, a certeza de que eu estou certo. Pessoas que começam a ter a seguinte manifestação. Por mim, só se manifestam os espíritos superiores. Para onde eu vou, Bezerra de Menezes vai comigo. Quando estou na feira escolhendo tomate, é Bezerra que me orienta a pegar os melhores, porque eu posso pegar alguns estragados. Na hora que eu vou passando na parte das verduras, Bezerra de Menezes e Anália Frango, o que é que vão dizendo? Olha, pega aquele. Esse está bom de tomate. Olha, pega um pouquinho mais de pepino que está precisando. São eles que me orientam para que eu possa fazer. Eu, uma vez, estive numa instituição em que a presidente da casa tinha sido candidata à vereadora. E ela disse, você não sabe o que é que os espíritos me aprontaram. Isso que foi. Eu me candidatei e tinha votos para me eleger, você acredita? Tinha votos para me eleger. E falei que todo mundo na cidade, todo mundo ia votar em mim, pois eles não tiraram os votos de dentro da urna. E eu perdi. Naquela época, o voto era de papel. Eles foram dentro da urna e tiraram os votos. E quando abriu, realmente, eu não me elegeri. Se eu acredito, como os espíritos perturbadores fazem. Então, você vê que as pessoas, elas começam a falar dos espíritos de uma maneira que você diz, não, mas isso não é lógico. Elas se dizem portadoras de mensagens extraordinárias. Elas se apresentam como messias. Que elas vieram para renovar o mundo. Que elas são os portadores de uma informação para transformar. Eles possuem uma espécie de vaidade, até de uma arrogância espiritual muito grande. Se alguém critica a mensagem que elas recebem, elas se afastam. Não aceitam que os espíritos que se manifestam por elas possam ser entidades perturbadas. Não! É só a entidade superiora que se manifesta por mim. Então, você observa que a pessoa está tomada pelos espíritos. Às vezes, são essas entidades que dirigem a vida dela. Ela diz assim, não, eu pensei em comprar um carro, mas aí eu falei, comentou, mas eu disse, não, não compre esse. Compre o outro que vai ser melhor. Então, ela entrega a gestão da sua vida material para os espíritos. Ela considera que ela só se manifesta, só comunica com o Espírito Superior. Ela acha que ela tem uma missão maravilhosa para cumprir na Terra. Ela considera que todos estão perturbados, menos ela. E ela se afasta de todas as criaturas que falam para ela que pode ter acontecido alguma coisa errada. Ela admite práticas bizarras, exóticas, estranhas. Começa a desenvolver sistemas de pensamento completamente fora daquilo que a doutrina espírita apresenta. Começa a fazer defesa de ideias que colidem frontalmente com o pensamento de Kardec, oferecem-se como revisores da obra doutrinária, trazem romances profundamente desequilibrados, trazem psicografias de uma linguagem cansativa, uma linguagem que não demonstra a superioridade dos espíritos que verdadeiramente são superiores. E o capítulo 25 do Livro dos Médiuns da Identidade dos Espíritos ajuda muito a entender quando a gente está diante de um processo de perturbação.